Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje a memória de um santo bispo e doutor da igreja, Santo Atanásio. Durante esses dias da Páscoa, muitas vezes nós iremos nos deparar nos textos com a coragem apostólica. Enquanto antes da ressurreição, os apóstolos estavam medrosos, com medo, querendo salvar a própria vida, fugir de todo o incômodo e problemas, após a ressurreição de Nosso Senhor, eles estão destemidos e estão desapegados. Destemidos porque não temem a morte, porque sabem que em Jesus eles têm a vida. E desapegados de si mesmos, porque quem encontra a verdadeira riqueza, percebe que tudo mais comparado à riqueza, é pó, é lixo, é esterco, como dirá São Paulo. Pois bem, então eles estão destemidos. E hoje, dia 2 de maio, nós temos a memória deste destemido e desapegado bispo, que ama a Deus e a verdade, acima de todas as coisas, e que por Deus e pela verdade de Deus, está disposto a sofrer. Atanásio, ele nasceu no finalzinho do século terceiro, um rapaz muito inteligente, mas muito inteligente mesmo, assim, de uma inteligência rara, e se interessou pelas realidades espirituais, eclesiásticas, queria ser padre, foi ordenado diácono, e como era um rapaz muito inteligente, ele já era secretário, mas secretário para assuntos religiosos, do seu bispo, Alexandre, que era bispo de Alexandria, no Egito. E nós estamos aqui, então, no ano de 325, ele nasceu em 297, estamos aqui em 325, ele tem 28 anos, e ele vai com o seu bispo para o concílio de Nicea, é o primeiro concílio ecumênico da igreja. A igreja já não é perseguida mais, desde Constantino, imperador, com o Edito de Milão, em 313, o cristianismo não é mais perseguido, e até começa a ser favorecido pelo imperador. Então, a religião, que nós podemos pensar, agora sim, vai ter um crescimento orgânico, tranquilo, já que não é mais perseguido, já que não tem perseguidores externos, vai crescer. Mas, começam, então, as perseguições e os problemas internos na igreja. Então, como eu falei, esse primeiro concílio, em 325, o concílio de Nicea, ele foi convocado pelo imperador, porque estava havendo um grande tumulto naquele tempo, porque existia um sacerdote de Alexandria, Hário, que era inteligente, não era grande coisa, mas era um homem inteligente, foi ordenado já tarde, e ele tinha uma doutrina que estava causando um tumulto no povo, porque ele dizia assim, houve um tempo em que o pai, em que Deus, não era pai. Não sei se vocês conseguem perceber. Ora, se houve um tempo em que Deus não era pai, então houve um tempo em que o filho não existia. Se Deus não é pai eterno, pai desde sempre, então houve um tempo em que não existia a Santíssima Trindade, que só existia Deus. Consequentemente, nós, Jesus Cristo, não é Deus como nós rezamos, podemos rezar nos credos a cada domingo, que é uma formulação do concílio de Nisseia. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, eternamente. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, isto é, da mesma essência que o Pai. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Isto é, é Deus como um Pai, como o Pai. Ora, meus santos, na nossa experiência humana, essa afirmação diária é verdadeira. Isto é, vamos aqui pensar, deixa eu pensar aqui no meu Pai. Então, nós, lá em casa, nós somos quatro, eu sou o segundo. Então, com 22 anos, meu Pai, se tornou o Pai, do meu irmão. Até, os 21 anos, ele era apenas o Overlake, ele não era Pai, ele era apenas ele, um homem, casado, que casou-se com 21 anos, um homem, casado, mas que não era Pai. Então, houve um tempo, em que ele não era Pai. Mas, o Pai do céu, é o Pai eterno, é o eterno Pai, que sempre foi Pai, porque Jesus, que é Deus, sempre foi o Filho de Deus, e sempre existiu. Então, Hário começou a propagar, essa ideia, que Jesus Cristo, era uma criatura, uma criatura perfeita, uma criatura, a primeira criatura, uma criatura belíssima, uma criatura, grandiosíssima, que nós, poderíamos até chamá-lo de Deus, porque para nós, ele é como um Deus, mas que de fato, de fato, ele não seria Deus, como o Pai, como Deus eterno. Então, vem, o concílio de Nisseia, e diz, que Jesus, que o Filho, é homoúseus, com o Pai, isto é, é da mesma substância, é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, ele é Deus, igualzinho, da mesma substância. Pois bem, os bispos, então, sim, nesse concílio, em que Atanásio, ele era, diácono, assessor, do bispo, Alexandre, do seu bispo, ele fez, discursos, que fez com que, ele fosse admirado, e odiado, admirado, porque, a sua sabedoria, o seu brilhantismo, a vivacidade, das suas palavras, a clareza, dos seus argumentos, a sabedoria, em cada termo, usado, ele foi admirado, mas, ao mesmo tempo, vocês podem imaginar, que os bispos, arianos, sim, porque existiam, bispos, que acolheram, a doutrina, daquele padre, Ário, os bispos, arianos, ficaram, enfurecidos, e mataram, aquele diácono, no seu coração, a partir dali, meus santos, Atanásio, nunca mais, terá sossego, na sua vida, ele ganhou, inimigos, fidelíssimos, que o perseguiriam, durante toda, a sua vida, pois bem, Constantino, o imperador, queria, a paz, no império, então, como a maioria, foi a favor, de afirmar, que Jesus, era Deus, como pai, Constantino, fez pressão, tinha uns bispos, que não queriam assinar, concordando, ele pressionou, esses bispos, disseram, assinando, que concordaram, mas na verdade, não tinham concordado, apenas dois, se recusaram a assinar, então, juntamente com Ário, foram exilados, e, aparentemente, a paz, estava, garantida, no império, mas na verdade, não, porque muitos bispos, continuavam, arianos, no seu coração, e começaram, então, a, a querer, propagar, aquela doutrina, alguns anos depois, Alexandre morre, Alexandre, era o bispo, de Atanásio, e o povo, e o clero, aclamam, Atanásio, bispo, ele tinha, 31 anos apenas, com 31 anos, ele foi feito, bispo, de Alexandria, então, vocês já podem imaginar, que se ele já tinha, inimigos, antes, agora, como bispo, de Alexandria, é que, a, a inimizade, aumenta, ainda mais, o bispo, da cidade, imperial, Eusébio, de Nicomédia, ele, que era, ariano, ele fez, por meios, desonestos, fez com que, Ario, retornasse, do exílio, e a heresia, ariana, aumentasse, ainda mais, para resumir, meus santos, Atanásio, foi expulso, da sua diocese, por cinco vezes, esse homem, foi exilado, cinco vezes, vocês podem, imaginar, que não é que ele era, exilado, assim, pegava um voo, executivo, ou um voo, primeira classe, ele ia, era exilado, em, em navios, pestilentos, era exilado, em viagens, cansativas, em carruagens, sem, almofadas, nenhuma, quer dizer, nós estamos falando, de um homem, que, por aquelas estradas, esburacadas, viagens de dias, no calor, do verão, e no frio, do inverno, então, isso foi destruindo, a saúde, desse homem, que, mesmo assim, com toda, com toda, perseguição, ele, ficava, firme, na verdade, ele estava disposto, a sofrer, pela verdade, ele estava disposto, a não renunciar, para um ganho, pessoal, a não renunciar, em nada, aquilo que ele, acreditava, de verdade, e aqui, meus santos, nós não estamos brigando, apenas por palavras, vocês compreendem, que, se, a teoria, a heresia, diário, prevalecesse, a fé, a fé verdadeira, seria destruída, e, a nossa salvação, cairia por terra, porque, se Jesus Cristo, não é Deus, ele não ligou, Deus, aos homens, e nós continuamos, ainda aqui, sozinhos, porque, é em Jesus Cristo, que é, verdadeiramente, Deus, e, é verdadeiramente, homem, que Deus e homem, se encontram, então, ele, é a ponte, que nos liga, a Deus, e que liga a Deus, aos homens, porque nós, por nós mesmos, só conseguimos, construir, torres de Babel, mas, nunca chegamos, a alcançar Deus, então, se Deus, não vier, ao nosso encontro, nós, meus santos, continuaremos, sempre, às apalpadelas, procurando Deus, sem o encontrar, então, quer dizer, Atanásio, tem consciência, de que, esta verdade, é fundamental, para a fé, e que deve ser, defendida, então, exilado, cinco vezes, sendo perseguido, calúnias, que foram levantadas, contra ele, primeiro, imagine, fizeram, uma reunião, para condená-lo, porque ele, tinha mandado, matar um bispo, ele, bispo, estava sendo acusado, de ter, mandado, matar um bispo, no meio, da reunião, quando tudo, estava sendo encaminhado, para condená-lo, o bispo, que ele tinha matado, aparece, quer dizer, ele não tinha mandado, matar ninguém, depois, para destruir, como a sua autoridade moral, era grandíssima, isso daí, quando as pessoas falavam, em Atanásio, todos diziam, nossa, o grande bispo, de Alexandria, nossa, aquele homem, tão importante, então, vamos destruir, a sua autoridade moral, então, ele, ele, frequentava, uma prostituta, ele não vivia, de maneira nenhuma, o celibato, e aí, fizeram, novamente, um, um processo, para condená-lo, por desobediência, por desobediência, ao celibato, aqueles que defendiam, Atanásio, foram, trouxeram a prostituta, e disseram a ela, muito bem, quem é Atanásio? E a prostituta, meio sem graça, vai, e aponta para um, que não era Atanásio, isto é, nem sequer conhecia, o homem, então, quer dizer, o quanto, esse homem, foi perseguido, acusado, porque, queriam, destruí-lo, então, seu primeiro exílio, ele foi para, Triê, Treveri, na Alemanha, depois, foi exilado, novamente, para Roma, mas sabe, o que é interessante, de tudo isso, meus santos, é, é que aquele homem, uma vez, exilado, ele via, naquela, ocasião, um presente, da providência, para ele, expandir, para longe, também, a verdadeira fé, e o amor, ao monarquismo, a verdadeira fé, porque, quando ele foi, para a Alemanha, quando ele foi, para Roma, e para os outros exílios, ele ia, o que, ensinando, que, Jesus Cristo, é verdadeiramente Deus, e verdadeiramente homem, que é Deus, como o Pai, e como o Pai, é adorado, aqui, estou usando um termo, usado ao Espírito Santo, mas, que se aplica, também, a Jesus Cristo, então, ele é Deus verdadeiro, então, vocês veem o quê? Que os inimigos, pensavam que ao exilá-lo, iriam fazer-lhe mal, mas, não tinham consciência, de que Deus, é capaz, de tirar, das coisas, más, e tristes, da nossa vida, coisas boas, tudo, concorre, para o bem, dos que amam a Deus, meus irmãos, se nós, crescemos de verdade, nesta palavra, nós sofreríamos menos, eu não estou dizendo, que nós não sofreríamos, mas sofreríamos menos, porque, quando víssemos, quando experimentássemos, na nossa carne, na nossa vida, situações, não desejáveis, nós iríamos nos lembrar, de que se Deus, está permitindo isso, é porque, ele tirará, algo melhor, é que, se Deus, está permitindo, essa tristeza, essa desilusão, este sofrimento, é porque, ele pode tirar, uma alegria, muito maior, um bem, muito maior, para mim, e para os meus, para Atanásio, o fez crescer, cada vez mais, no amor a Deus, e para a igreja toda, o que fez com que, ele expandisse, a sua doutrina, para Atanásio, porque, se configurava, cada vez mais, a Cristo, sofredor, e perseguido, que foi caluniado, para nós, porque, quando nós, víamos, um bispo, dessa maneira, despertava, nos nossos corações, esta, admiração, então, aquela admiração, que já na época, de Atanásio, existia, as pessoas, admiravam, aquele bispo, que sofria, por causa de Cristo, aquele bispo, que era, perseguido, por causa de Cristo, pensem vocês, que, séculos depois, este, homem, este santo bispo, ainda, mexe com o coração, de tantos católicos, e de tantos fiéis, hoje, vocês viram, que eu cheguei, e troquei o cálice, coloquei um cálice, porquê? porque, é o meu cálice, de ordenação, mas, que o cálice, de ordenação, ele é abençoado, antes, normalmente, e, eu fiz questão, que ele fosse abençoado, quem celebrou nele, foi o, o, padre Paulo, a primeira vez, para ele ser consagrado, no dia, de santo, Atanásio, Deus, eu quero que o cálice, seja, consagrado, neste dia, para que eu sempre, me recorde, e de alguma maneira, tenha algo, do meu sacerdócio, ligado, a este santo bispo, que amou a Deus, sobre todas as coisas, e a verdade, como a Deus mesmo, muito bem, então, o santo, Atanásio, transmitiu a verdade, e também o monarquismo, ele era amigo, de Santo Antão, são contemporâneos, Santo Antão, o grande exorcista, do deserto, o grande monge, então, como ele tinha experiência, com o monarquismo, do oriente, quando ele, foi mandado, em exílio, para a Alemanha, e depois, em exílio, para Roma, ele pôde, espalhar, no ocidente, também, essa vida monacal, o amor, ao monarquismo, e ajudar, na sua estrutura, que nascia, também, no ocidente, percebe, meus santos, os caminhos de Deus, que nem Atanásio, sabia, que Deus, queria, que ele, participasse, também, de alguma maneira, na expansão, da vida monástica, no ocidente, e aquilo, aconteceria, por ocasião, das perseguições, e dos exílios, que Atanásio, sofreria, meus irmãos, este, Santo Bispo, que depois, de tanto sofrimento, tanta perseguição, morre, velho, e cansado, com quase 80 anos, nós, hoje, não nos vestimos, de vermelho, porque, ele não é um mártir, no sentido clássico, da palavra, mas, ele viveu, o martírio branco, o sacrifício, o sacrifício, o sacrifício, de cada dia, o sacrifício, por amor, por amor a Deus, e por amor, a verdade, peçamos, nós, meus santos, neste dia, neste 2 de maio, dia de Santo Atanásio, esta graça, provavelmente, provavelmente, ninguém aqui, será mártir, no sentido, de derramar, o seu sangue, por causa de Cristo, mas, todos nós, podemos viver, o martírio branco, isto é, sofrer, ter a oportunidade, de sofrer, por causa de Cristo, de sofrer, por causa, da verdade, e de glorificar a Deus, de louvar a Deus, pela graça, que Ele nos concede, de não apenas, nele crer, em Deus, mas, de também, por Ele sofrer, que Santo Atanásio, interceda por nós, no céu, para que tenhamos, em nós também, um amor semelhante, louvado seja, nosso Senhor, Jesus Cristo, Deus, Deus, Deus,